Música Essa semana o assunto pegou fogo aqui na Comissão de Constituição de Justiça com a discussão da PEC 215, que trata da demarcação de terra indígena. Estive recentemente do gabinete do ministro da Justiça tratando neste assunto. E não conseguimos que fosse votado hoje a PEC, mas na semana que vem com certeza este assunto será liquidado aqui na Comissão de Constituição de Justiça. Com relação ao Código Florestal, mais uma vez adiado, mas desta vez não por problema de entendimento sobre o texto do Código Florestal, mas por problemas políticos do governo com a sua base. Aqui no Congresso Nacional houve destituição de ministro, houve destituição de lideranças do Senado e na Câmara, que acabou impedindo a votação. Semana que vem, com certeza, vamos liquidar também o Código Florestal. Código Florestal. Código Florestal.